A CIDADE NO BRASIL 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 Tu Maybelline E su view ピamento Et o seem Là om Y home expare New wedding Música Já era previsto o que havia de acontecer aqui? Já nos trazem, né? Já arriscamos, já demorou espaço no OGS O OGS cadê? Os meus candidatos, nós temos um nosso pessoal, a gente já apareceu O pessoal agradeceu o senhor Epa, não posso dizer que era, tipo, nós estamos no nosso público, tá vendo? Porque já a quarta edição nós já está e nós temos sempre uma boa aderência Mas não contamos que estará muito cheio, por causa da chuva, essas coisas todas Tivemos com um pouco de medo, mas graças a Deus, hoje não choveu Tinha um pouco de chuva, graças a Deus isso parou e o pessoal todo veio Música Música Onde é que você tira essa tanta energia, men? Epa, essa toda a energia é fruto, é sinônimo daquilo que eu quero Daquilo que eu quero que as pessoas sintam de mim Eu quero que as pessoas sintam que o Luhani é um artista que ainda tem muito pra dar Tem energia até de sobra Daí a razão de eu ter essa toda a energia em palco Como é que está a tua carreira? Olha, graças a Deus, estamos num bom caminho, acabei de assinar um contrato O videoclipe do Ninguém Me Pega já está pronto e vai vir já pras ruas Obrigado Mancha Negra, minha produtora, pelo suporte, muito obrigado Mas já tens preparado uma mixtape, uma EP, um álbum, como é que entra? Olha, eu tenho várias músicas gravadas Já nesse momento nós estamos agora na parte da seleção Daquilo que vai entrar pro EP, daquilo que não vai entrar Então nós estamos numa boa fase E só tenho a dizer que tudo aquilo que virá é trabalho duro mesmo, é sucesso Luhani, agora quero tirar uma dúvida contigo Como é que se diz? Prateleira ou parteleira? Como é que se diz? Prateleira ou parteleira? Acho que é prateleira Prateleira? Por que? Porque acho que é uma palavra que provém da palavra prato Tem a razão de ser prateleira Ok, ok, muito obrigado, obrigado, valeu